A tarde de domingo será de muito futebol aqui na Super Marajoara. Depois do show de bola com José Maria Trindade, teremos na Curuzu o jogo revanche entre Paissandu e Náutico de Recife, a partir das 16 horas. No mesmo horário, o Remo pega o Manaus no estádio Ismael Benigno na capital amazonense, pela 17ª rodada do Brasileiro da Série C. Fique conectado com a Super, que vai dar mais um banzeiro de audiência. Em transmissão simultânea, pra você fazer a festa no cabaré, dos titulares do esporte. Papão vs Timbu e Gavião Real vs Leão Azul, é aqui na Super Marajoara, onde o futebol tá na cara. Oferecimento à província do Pará, TCA Sports, sapataria paraibana, RT Veículos, Avistão, Banca do Sucesso Home Center, Freitas Materiais de Construção e JB Prime.